Salve galera, beleza? Aqui em que fala é o Riccioli. Dessa vez vou dar duas notícias gamer nesse vídeo. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E aqui aqui no sininho para não perder identificações. A primeira notícia é a seguinte. Os fãs da Sony estão revoltados. Só por causa que estão tendo esses banimentos da PSN Plus Collection. Porque uma par de pessoas foram banidas no Playstation 5. Só por causa daquele negócio da PSN Plus Collection. Fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso. Mas agora galera, o caso se agravou bastante. E um monte de usuários foram banidos. E esses usuários galera, estão processando a Sony por danos morais. Por que? Porque galera, eles acham que isso aí não tem cabimento de banir as pessoas só por causa de algumas coisas. Mas galera, tem questão porém. A Sony tem as normas a serem cumpridas. E mesmo assim, tendo essas normas, os usuários os fãs não gostaram disso. E por causa disso galera, a Sony tem que pagar 50 mil reais de indenização para esses fãs que denunciou. Mas galera, a gente não sabe ao certo. Mas que isso que a Sony fez? é errado ou é? Mas os usuários não estão respeitando a norma? E eles acham galera, que a Sony baniu essas pessoas do PSN 5? Injusta causa. Logo logo a gente saberá mais o que está acontecendo. E a Sony galera, está sendo processada. Já está em processo, em andamento. Por causa disso. Beleza? Logo logo nós teremos informações mais. Fechou? Estamos juntos. Olha outra notícia galera, está relacionada a Microsoft. é o seguinte galera, os fãs da Microsoft estão implorando para o CEO da Microsoft, o chefão lá, o Phil Spencer. eu prefiro o Spencer falar que a empresa, e não lançar, para não lançar o Halo Infinite, no console da oitava geração. como o Xbox One. Porque os fãs estão revoltados. Só por causa do que aconteceu no Cyberpunk 2077. os fãs não querem que aconteça isso no Halo Infinite, para lançar cagado. E os fãs, direto estão entrando em contato no blog da Microsoft, para não lançar o Halo Infinite no Xbox One. para lançar só no Xbox Series daí. E no PC. Beleza galera? No PC não, porque o jogo é exclusivo do Xbox. E é isso galera. Os fãs não querem que o jogo fique cagado, igual aconteceu no Cyberpunk no Xbox One. E eles querem que, os fãs querem que a empresa repense isso. E faz o melhor possível, mesmo ateando, o que seja. Mas que lança uma coisa boa para o console na próxima geração. Que é a 9ª geração. Fechou? Então é isso galera, mais informações para vocês. Beleza? Então é isso galera, ficando por aqui. Deixe o Jair Executivo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva para não perder nenhum vídeo no meu canal de vlogs e quadro de games. Dá um salve para todos os inscritos que estão ajudando para o canal. Principalmente a fala acertório, bando games e perdidos, entre outros. Beleza? Logo logo vai ter novidades aqui no canal. Beleza? Então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde as novidades. Tchau. Tchau.